Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, se ao menos soubesseis a graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito e como, por revelação, tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.